Agora, o que é necessário e o que é maravilhoso aqui nas nossas informações da aula de hoje? Vocês vão entender como que funciona de uma forma geral para entender a nossa lei geral da educação, a importância dela, a conexão que se faz com os demais documentos, o que é obrigatório e o que não é obrigatório. Então, conhecendo o todo, você vai conseguir com certeza entender muito melhor o que faz parte desse todo, que é a nossa LDB. Então, quando eu pego uma peça solta e falo o que é isso, a gente não está enxergando o todo. Então, muitas lacunas, muitas dúvidas vão surgir aqui. Agora, se eu coloco aqui essa parte, fazendo parte desse todo, aí eu olho aqui para a minha câmera de cima, Ah, tá, isso aqui é o símbolo da pedagogia. Entendi, agora eu estou vendo o todo. O que significa isso? O que é isso? É o símbolo da pedagogia. Agora, se eu pego só essa parte, eu vou entender que isso aqui é o símbolo? Não. Esta é uma parte. É uma parte do todo. E é assim que a gente precisa entender a legislação do nosso sistema educacional.